42 minutos e 30 segundos também, igualmente no primeiro tempo do Mané Garrincha, placar de zero para o Grêmio, zero para o Flamengo, lá vem ele, camisa 13, as costas, Trauco trouxe da ponta esquerda pela meia esquerda, limpou Diego, vai bater Diego, contra dois, contra três Diego, três quartos lindas finas para Trauco, preparou na perna, quem nota vai botar na boca do gol, Everton bateu, é gol! Gol! Gol do Flamengo, Everton de perna, quem nota quinto direito, rente a trave do gol defendido por Bruno Grassi, 43 minutos do primeiro tempo, abre o marcador o Flamengo através de Everton, em linda jogada construída por Diego, um para o Flamengo Everton, zero para a equipe do Grêmio, Marcelo Sousano. Numa bela construção no gol do Flamengo, Diego que organizou toda a jogada, lançou para o Everton na ponta esquerda, o camisa 22, chutou o forte de perna esquerda, rente a trave direita de Bruno Grassi, que nada pode fazer, sai na frente o Flamengo, o Grêmio com as reservas, vai perdendo na estreia da primeira liga aqui no Mané Garrincha, agora Flamengo 1, Everton, Grêmio 0, Felipe! Até que demorou para encaixar essa trama do Flamengo, que há horas está acontecendo, o Diego, o Arão, bola de pé em pé, e o Grêmio sendo envolvido, tendo dificuldade de evoluir da linha do meio campo, o Flamengo chegava só através de bola parada ao cruzamento, agora encaixou a bola do Diego para o Trauco, o Trauco encontrou o Everton, que encheu o pé no canto do Bruno Grassi, não tinha como defender 1 a 0 para o Flamengo, e torcedor do Grêmio me desculpe, mas com merecimentos. Terceiro gol que o Grêmio sofre nesta temporada, o Flamengo é líder do Grupo B, tem 3 pontos, o Grêmio é lanterna com 0. Diego botou na boca do Guerreiro, cabeceou a bola, sobrou um golpe de cabeça, é gol de Berril, gol do Flamengo, Berril de cabeça, marca na cobrança de esquenteio, após a cabeçada do Guerreiro, a defesa parcial do Bruno Grassi, Berril de cabeça, empurra para a rede, 33 no segundo tempo, 2 para o Flamengo, 0 para o Grêmio, Salsano. Na cobrança de esquenteio, o estreante Berril, estreia em grande estilo com a camisa do Flamengo, no bate e rebote, o Bruno Grassi fez a defesa parcial, e ele praticamente na linha do gol, colocou para o fundo da rede, o estreante Berril, define a vitória do Flamengo aqui no Mané Garricha, agora Flamengo 2, Berril, Grêmio 0, Felipe. É, é uma bela estreia realmente do colombiano, né, contratação do Flamengo, mas eu fiquei na dúvida se o Grassi não falhou no lance, o Guerreiro é claro, subiu mais que a defesa do Grêmio e cabeceou para baixo, o Grassi espalmou parcialmente, e a defesa do Grêmio ficou parada, olhando o Berril de peixinho, acabou empurrando para o fundo da rede, justamente no momento que o Grêmio estava bem na partida, Paulinho. Um quarto gol que sofre o Grêmio na temporada, o Grêmio é lanterna do Grupo B, o Flamengo é líder, tem três pontos.